Olá amigos da TV Padre Cis, amigo da TV Juazeiro, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, o nosso boa noite, estamos começando mais um programa Panorama Regional, direto do nosso estúdio da TV Padre Cícero, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Como sempre, meu companheiro Léo Silva, meu fiel escudeiro que cumprimenta os nossos telespectadores. Boa noite, Léo. Boa noite, Bulhões. Pois é, estamos aqui de volta, Vivinhos da Silva, contando a história na vertical e respirando. Graças a Deus. Que coisa boa, né? Contando o pontapé inicial do Panorama Regional, que vai de segunda a sexta-feira, sempre aqui pela sua TV Padre Cícero, que está na operadora de internet e TV por assinatura, Brisa Net, no canal 171. Retransmitindo o nosso sinal, toda a nossa programação também está no 7.2, né? Que é a TV Juazeiro. E aí é sinal aberto para toda a região do Cariri. Nove cidades assistindo a TV Padre Cícero, com qualidade digital, HD, som impecável, nítido, audível, digamos assim. Enfim, é tudo isso que a gente faz para que você aí em casa possa se deleitar com nossa programação. E é isso aí, gente. Voltamos aqui para fazer o Panorama. E como você sabe, sempre uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, um artista, enfim, um profissional, liberal, são tantos os profissionais e personalidades que passam aqui no nosso programa, que daqui a pouquinho, inclusive, você vai saber da pessoa que está aqui conosco hoje, hein? No nosso primeiro bloco. Bom, vou dizer para você também que estamos em nossas redes sociais. Olha que bom, a gente vai mais longe através da internet. Temos o site da TV Padre Cícero. Temos o Instagram. Aí vem o Facebook, a nossa página no Facebook, vem também o TikTok e vem o nosso canal no YouTube, além, é claro, do aplicativo. Perfeitamente, está na palma da mão. Você baixa agora com o QR Code, bem maneirinho aí, não paga nada, assiste a gente de qualquer parte do Brasil, do mundo. Baixa aí para iOS ou para Android e é bem facinho. Só tem nós. Botou TV Padre Cícero, aparece lá no Play Store, né, seu Léo Silva? Exatamente. E tem o nosso zap zap, ddd88996065684, para você interagir com a gente, mandar a sua pergunta, pedir seu alô quando estiver no musical, pedir a música, enfim, fazer o programa com a gente sempre, de segunda a sexta-feira, de 19h às 21h. Lembrando que nós estamos também nas parabólicas do todo o Brasil e parte da América Latina, também, com o nosso sinal HD, gerado aqui na cidade de Juazeiro do Norte, no coração do Nordeste, no interior do estado do Ceará. Olha, seja mais um inscrito no nosso canal e é muito fácil chegar lá, através desse QR Code que aparece aqui do meu lado, você aponta a câmera do seu celular para ele, aí vai direto para o canal. Chegando lá, você vai dar o like, vai curtir, vai compartilhar, vai se inscrever e vai apertar o sininho para que, Bolhões? Isso, toda uma vez que nós estivermos ao vivo com agora, você é comunicado. Se o seu celular dá aquele sinalzinho de mensagem, você sabe, opa, TV Padre Cícero, está no Juazeiro, entrou no ar, vamos ver o que é que tem por lado. Pode ser uma transmissão ao vivo, um jogo de futebol, pode ser uma luta, pode ser um show, enfim, um documentário ou uma coisa que estiver ao vivo, você é comunicado imediatamente e faz aí e interage conosco sempre que puder, mandando sua mensagem, como eu passei no Facebook, você mandando no YouTube, mandando pelo aplicativo, pelo Zap Zap, ou seja, faz o programa sempre com a gente, a gente fica muito satisfeito dizendo onde você está, qual a cidade, qual o local, a gente fica também muito feliz com isso, para dar uma ideia, onde estamos chegando direto aqui da nossa cidade. Juazeiro do Norte, cidade abençoada e criada pelo Padre Cícero Romão Batista. Muito bem, Bulhões, vamos agora apresentar o nosso convidado de hoje. Isso. Vamos conversar com Edivaldo Paulino, ele que é presidente da Associação dos Agricultores Moradores do Sítio Brejo Seco, aqui de Juazeiro do Norte. Pela nossa satisfação, é o nosso primeiro convidado da semana. Edivaldo, meu querido, seja bem-vindo ao Panorama, ter você aqui conosco é uma alegria. Boa noite. Boa noite, obrigado, obrigado, Léo, obrigado, Bulhões, e obrigado por tudo que você já tem feito por nós também, e agradecer também ao meu povo lá no Sítio Brejo Seco, dois, agradecer a minha esposa, que sem ela também não dá certo, tem que ter uma mulher do seu lado para que possa fazer as coisas. Obrigado aí, estamos aqui. Vamos falar um pouco da associação, o que é a importância de uma associação para uma comunidade? Quando se fala em comunidade, muitas vezes é um bairro, é um sítio, é um local, uma zona rural, muitas vezes, desassistida. Qual a importância de uma associação para uma comunidade? Muito bem, obrigado pela pergunta, é uma muito boa pergunta. A associação, nada acontece sem ter uma associação no local, no bairro. Hoje nós temos mais ou menos umas 80 associações em Juazeiro do Norte. Só em Juazeiro do Norte? Só em Juazeiro do Norte. As associações, elas são responsáveis por trazer melhoria para a comunidade. Nenhum cidadão físico, uma pessoa física, ela vai conseguir trazer algo para a sua comunidade, se não tiver uma associação. Então, assim, a importância é muito grande das associações. Nós temos alguns dados das associações que, assim, elas trazem postos de saúde, trazem até igrejas, praças e a melhoria para o bairro. As pessoas, às vezes, não entendem a importância que tem uma associação no seu local. E é para isso que nós estamos hoje aqui, para falarmos sobre isso, sobre a importância que tem uma associação no seu bairro. Então, você que está em casa, nos assistindo, agradeço a audiência para poder falar sobre isso, sobre as associações, sobre a importância das associações. Porque as pessoas, às vezes, elas não sabem. O político, ele é muito bom, né? E ele traz muitos benefícios. Mas, se não tiver uma associação no bairro, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Você que está aí nos ouvindo. Se tiver um viariador ou qualquer outro político que chega prometendo um monte de coisa, ele não pode, ele não tem poder para fazer absolutamente nada no seu bairro, na sua região, se não for através de uma associação, através de um líder comunitário. Então, nós hoje temos tantas as associações rurais, como as associações urbanas, que fazem um trabalho maravilhoso para as comunidades. Então, a importância é muito grande. E, às vezes, as pessoas não sabem, Léo, da importância que tem uma associação. Então, eu peço que as pessoas que estão nos ouvindo, elas apoiem mais a sua associação, que participem mais, que dêem mais ideias, que estejam junto com a diretoria. Porque também eu só, ou só o presidente da associação, ele não faz nada se não for junto com... Você tem que ter a força da comunidade, né? Exatamente. É para entrar nisso aqui, deixa eu mandar um abraço para uma pessoa muito especial, Braz Barbosa, um abraço, querido. Braz Barbosa, não sei se você conhece, Léo, é o líder comunicado da Vila Fátima aqui. Conheço desde os anos 80. Desde 82, se eu não me engano, eu conheço o Braz Barbosa. O trabalho que ele faz aqui é fenomenal. Ele e outros, uns já se foram, Valdeir, Odery e outros já se foram, Odery Furtado Leite, se eu não me engano, na memória, o Cartacho e tantos outros aí que Deus já levou, mas ficou aí a história, né? E Braz, então, Braz é urbana, né? Da associação da Vila Fátima é urbana, né? É, hoje é urbana. E o seu Braz é o nosso pai, né? Na grande verdade, era o pai das associações. É o Braz Barbosa. Ele é realmente uma pessoa incrível e ele está desde os anos 70 e pouco que ele trabalha. É, eu believei dos anos 80 para cá, eu conheço mais nada. E ele trabalha com as associações. As associações, os presidentes não têm fim lucrativo, não ganham salário, não têm nada. É só por amor mesmo ao que faz. E eu sou um dos casos que, através do seu Braz, que estou na associação, estou como presidente. Ele me ajudou no início e é uma pessoa fantástica. Edival, mas aí o primeiro passo, para quem está nos assistindo agora e você deu ênfase à importância de uma associação em uma comunidade, qual é o primeiro passo? Quais são os trâmites que a gente tem que passar para se criar uma associação no nosso bairro? Como começou a do Brésio Seco 2? Bom, a do Brésio Seco 2, eu sempre, já faz uns cinco anos que eu moro lá, eu nunca quis me envolver. E aí começou muita falta de energia no meu local. E eu trabalho, eu tenho um escritório em casa e eu trabalho, eu dependo da internet. E faltava energia direto. E eu comecei a ir na Enio e comecei a reclamar e tal. E o povo viu que eu estava vendo alguma coisa pelo bairro e me chamou para ser o presidente da associação. Essa associação, o Seu Braz, antes da pandemia ele já tinha mais ou menos feito a diretoria. Porque existe o presidente, existem os diretores, secretário, vice-presidente, tesoureiro, segundo tesoureiro e todas as formalidades. Então, para você fazer uma associação, você tem que, primeiro, ter o povo que te apoia. Então, aí você cria uma diretoria daquelas pessoas que queiram trabalhar, porque, repito, é um trabalho voluntário, está certo? Então, você cria uma diretoria, faz uma reunião com a população do seu local, porque você tem que ter o apoio da população. Faz uma reunião com a população, é elegido a diretoria e aí você faz uma ata, é tudo registrado. Cria-se um estatuto. Cria-se um estatuto e é tudo registrado em cartório. Aí você vai para a utilidade pública, você tira a utilidade pública, aí você vai para ter o alvará de funcionamento. É uma empresa, é como se fosse uma empresa sem fins lucrativos. É uma entidade sem fins lucrativos. Exatamente, é uma entidade sem fins lucrativos que vai trazer melhoria para o bairro. A importância que tem uma associação é muito grande. Mas aí eu perguntaria, você assumiu a associação há quanto tempo já, lá no Brede Seco? Eu tenho, vai fazer seis meses. Seis meses, está novinho, foi. Tanto é, eu sou um bebê. É, está isso. Eu costumo falar para eles lá que eu sou um bebê que eu estou aprendendo muito com as outras associações. Repito, tem muitas associações, tem muita gente que já trabalha há muitos anos nas associações. Eu conheço alguns que recebem benefícios do governo, recebem tratores, recebem implementos agrícolas para poder ajudar na comunidade. É mais do que justo, não é? Exatamente. É por isso que é a importância. Hoje nós temos muitas associações rurais que ajudam muitas das pessoas na área rural, de plantação. Aí tem toda a... Aração de terra. Aração de terra. Tem a hematese que ajuda muito na questão de aração de terra, de ajuda de produtivo. Edvaldo, desculpe eu interromper. Enfim, quando a gente coloca associação do sítio Brede do Seco, ela está como associação urbana ou rural? Na grande verdade, uma parte lá do Brede do Seco, ela é urbana. E outra parte, já indo ali perto do gavião, já tem os moradores que são rurais. Então, agora, na documentação, é a associação de agricultores e moradores. Por isso que é agricultores e moradores. E moradores. Ela está dividindo, né? Urbana e rural. É isso? Exato. Só para o pessoal de casa compreender melhor, onde é que fica a associação do sítio Brede do Seco 2? Pronto. A associação do sítio Brede do Seco 2, ela fica ali após o aeroporto. Quando você começa a pegar ali a rodovia CE... Que vai para a Missão Velha, né? Isso, que vai para a Missão Velha. Depois do aeroporto, 1.500 metros, mais ou menos, ali já fica a comunidade. Ali é onde chama o ferro de engomar. Exatamente. É até o terreno ali naquela quina. Exato. E ali já fica a comunidade. A maioria das pessoas estão ali. Aí, mais para frente, já tem o loteamento, que é o Sombra do Juá, onde está localizado o restaurante do nosso amigo Mundico. É o Mundico da Galinha, né? Todo mundo conhece aquela galinha. Com certeza. Mundico, 200 anos. Mundico era do outro lado do aeroporto, ampliou. E aquele pessoal foi todo retirado. Retirado não, foram indenizados e passaram para o outro lado, não é isso? Exato. A comunidade. Antes do aeroporto, eles moravam ali, aí veio o aeroporto, aí foram indenizados, aí tiraram e foram para o outro lado. Ficou ali, também. Aí, na grande verdade, a família ali, o pessoal ali, são os fundadores, né? Isso. Eu acho que são, na verdade, os primeiros moradores daquele lugar ali, né? Na Sombra do Juá. Sim. São as pessoas que chegaram por ali e empreenderam, né? Que isso que é importante, né? Eu sei que ali tem um rapaz que conserta a sanfona. Afina a sanfona. Conserta a sanfona? É, afina, ela aí por trás, eu fui lá uma vez, não lembro o nome dele. Você levou a sua sanfona lá? Eu levei para ela afinar, porque foi no jeito lá, o cara afina a sanfona bem ali, ali pelo Brescico. Mas depois que você pediu para ele lá afinar a sua sanfona, você aprendeu a tocar, pelo menos? Eu não aprendi coisa nenhuma. Desafinou de novo a sanfona. Não, a sanfona está afinada. É porque ela chegou de viagem, então teve que afinar, mas está funcionando direitinho. Mas eu cheguei lá no Brescico, eu não me lembro o nome dele, mas ele mora por ali também. Ali tem a comunidade, eu amo morar lá, porque a comunidade é muito unida. Porque a maioria é família, a maioria ali é família que fundaram ali, que são os primeiros moradores. Então ali a maioria é família. E aí eu fui morar lá e foi ficando e o local tem várias pessoas que empreendem ali também. Tem muitos agricultores que trabalham e tal. E muitas pessoas ali, um pessoal bem trabalhador. Eu admiro demais a população ali. Você me pergunta aí do telespectador, e de que ordem foram os problemas que você encontrou quando você assumiu a presidência da associação, ou pelo menos quando você já estava morando desde antes, não é? Quais foram os primeiros problemas a serem resolvidos por lá, Edvaldo? É, o primeiro problema que nós tínhamos lá era energia, e ainda temos. O que quiser exatamente para a gente entender? É, porque assim, quando começou lá o loteamento, tinha poucas casas. Então foram colocados aqueles transformadores pequenos. Sim. Hoje nós temos uma população de mais de 500 pessoas. São 480 famílias entre essa comunidade e a Sombra do Juá. E continuam os mesmos transformadores. Então quer dizer, não adianta, porque, por exemplo... Está aumentando o consumo, né? É, eu fiz, eu medi lá a potência da energia, por exemplo, meio-dia dá 200, 210. Aí tipo, quando vai chegando às 17 horas, 5 horas da tarde, já fica 170. Então nós temos... Muito, hein? É, nós temos um problema muito grande, que eu até falei com a secretária da Semasp, e ela fez um ofício, e eu fiz um outro ofício agora, que vou levar na quarta-feira, para a Enio, para que ela possa mandar um técnico lá, para avaliar os problemas que nós estamos tendo. Porque é muita queda de energia. Para você ter uma ideia, tem uma terceirizada da Prefeitura, que a gente liga para lá direto para trocar lâmpadas. Porque as lâmpadas queimam, porque não aguenta. Imagina aí, 210, de repente, à noite dá 150, que quando as pessoas ligam os aparelhos, ligam... É, o consumo aumenta sempre à noite, o consumo é maior, né? Aí vai dar 150, não tem lâmpada que aguenta, então queima, sempre está queimando. Então, por semana, acho que duas, três vezes o caminhão vai lá para arrumar as lâmpadas. Então, eu fiz um ofício, fui na Semasp, conversei até com a esposa do prefeito, ela me deu o telefone da secretária, eu conversei com ela. E ela fez um ofício, e também eu fiz um outro ofício, e que vou levar quarta-feira para ver se vocês mandam um técnico para melhorar. Isso é uma das coisas, velho. Isso há quanto tempo? Há quanto tempo que esse problema existe? Isso já existe antes da pandemia. Já tem uns três anos que nós temos esse problema. A empresa de eletricidade aqui, a AN, é o canteiro de reclamação, no Ministério Público, é só campeã de reclamação. Impressionante como atende mal a comunidade, não só aqui, em todo o Ceará, é reclamação em cima de reclamação. Infelizmente, é uma empresa privada, faz o que quer, deita e rola, trata o cliente a pão e água, e é lamentável uma empresa. Então, é importante como a AN, deixar muita gente na mão, como é o caso de vocês lá no... Inclusive, o prefeito até pediu para a população, em uma live que ele fez, no Instagram dele, pedir para a população cobrar, e pedir mesmo, e reivindicar, porque é incrível. Ela chega a ganhar das empresas telefonistas. Exatamente. Em reclamação. Isso. É realmente um serviço muito... Então, eu comecei por aí, e já tem uns dois, três anos. E outra coisa que você me perguntou, a dificuldade que nós tínhamos, era com respeito à estrada, porque lá ainda é barro. Barro, estrada de chão. Estrada de chão. Então, quando chove, muito buraco, a água vai descendo e tal. Então, eu tinha um problema... Você perdeu os igualzeiros em pesos. É, eu tinha um problema muito sério com isso. E aí, quando eu comecei, foi uma das dificuldades que eu tive. Que aí a população, quando tem um presidente de uma associação, aí ele vai procurar alguém... Você tem dia que você não dorme direito. Não, minha casa... Parece até que eu sou vereador. Minha casa não... Minha esposa até fala... Minha casa, às vezes, é direto, o pessoal lá, reivindicando e pedindo ajuda. E quando eu me dispus a ser o presidente, eu já sabia das dificuldades, e das coisas que eu iria enfrentar. Então, eu já estava mais ou menos preparado para isso. Então, aí eu comecei a pedir ao secretário de Agricultura, o Roberto Sampaio. E ele nos ajudou. Aí também, agora, eu pedi para o Zé Maria, que é o secretário de Infraestrutura, também ele está nos ajudando. Mesmo com uma... Eles estão com as máquinas quebradas, duas máquinas quebradas. Mas eles estão fazendo. Faz aqui, aí depois faz uma rua, aí depois passa um mês, mais ou menos, vai lá e faz. E as máquinas que atendem a secretaria da Sainfra são outras que atendem a agricultura. E o Roberto, inclusive, não só lá no campus, no Brex Seco, mas aqui para o lado dos popôs, nessa região todinha, a situação está triste. Viu, Roberto? Precisa dar uma olhadinha para lá, que a água... Ah, essa chuvinha de nada que veio aí já esburacou tudo. Ficou bonito o que eles fizeram. Mas, infelizmente, a água já levou tudo. Acredito que se chover mais ainda, a situação tem que entrar feita. Porque algo é algo. Ela vai... Ela quer o caminho dela, né? Você vê também nessas chuvas que deram agora, pouca chuva, né? Uns três, quatro dias, você já vê que a cidade já está cheia de buraco. Então, assim, você imagina... Aqui não pode ter um cacume já no poste que esculhava tudo. É, você imagina um lugar que é de terra, barrão. Exatamente. Então, quer dizer, nós... Você tem uma base boa. Eu até aproveito aqui a audiência do programa de vocês para pedir ao prefeito. Prefeito, por favor, nos ajude aí. Eu tenho um apreço muito grande pelo prefeito, certo? E, assim, eu peço ajuda a ele e os secretários. É, vamos ter. Inclusive, estou aguardando para trazê-lo aqui antes do final do ano para a gente dar uma prestação de conta e dar uma cobrada também. E quando o inverno chegar, vai ser rigoroso, viu? Vai ser. E a gente precisa muito lá. Isso, isso. Porque tem muitos agricultores, Léo, que ele depende daquela estrada para trazer o alimento, para trazer as coisas. Então, assim, e é um direito do cidadão, entendeu? E um dever do município. Então, eu peço escarecidamente que dê uma olhada aí para nós, né? Ele já está nos ajudando. Nos ajude mais, por favor. Tem ajudado. Ele tem chegado junto com as suas reivindicações até agora? Tem, tem. Eu não vou aqui dizer que não. Não, tem que dizer exatamente. Que o prefeito, através dos secretários deles, tem nos ajudado. Até mesmo com referente à saúde também. Edivaldo, e além do apoio institucional, que é o apoio da prefeitura, prefeito, vereador e tudo, vocês têm também levantado projetos, têm feito parcerias, vocês procuram também outros canais, outros caminhos que possam, que façam com que vocês encontrem também ajuda, apoio? Léo, ainda não, porque tem cinco meses a associação, tem algumas coisas que você precisa ter um pouco mais de tempo. Para amadurecer. Para amadurecer e também... Agora, nós temos alguns projetos que nós fizemos. Por exemplo, eu fiz um projeto lá com topógrafo e medi todas as ruas lá, porque no futuro eu quero pedir para que seja calçado lá. Então, eu fiz um projeto, eu tenho, assim, todas as ruas lá, eu tenho a metragem de quanto precisa de calçamento. Eu também fiz um projeto, pedi para um vereador, Padre Paulo, gostaria também de agradecê-lo a ele, fiz um projeto das ruas lá. Porque, Bulhões, olha só, hoje, no século que nós estamos, um Uber não ia no seu local porque não tem o nome de uma rua. Então, lá não tem... Não tem placa de rua? Nada. Por exemplo, nos loteamentos que já são, por exemplo, no Rio de Janeiro, o loteamento ele mesmo faz, bota os nomes das ruas. Mas não tem placa ainda. E na nossa população lá, não tinha, não tinha nome a nenhuma rua. Então, eu fiz um projeto, voltei para a Câmara dos Vereadores, foi aprovado o projeto na Câmara dos Vereadores, de todas as ruas que eu pedi, foram aprovados. Só está faltando agora, eu fui até hoje na prefeitura, mas estava fechado, para falar com o prefeito, para ele que vai dar a cartada final, para poder aprovar todas as ruas. Então, são oito ruas que estavam sem nome e eu homenagei os primeiros moradores, os fundadores, os fundadores de lá, né, pessoas... O vereador foi o padre Paulo que fez, ou tinha algum projeto? O padre Paulo, eu pedi para ele fazer o projeto das ruas, para ter os nomes e ele levou para a Câmara dos Vereadores e foi aprovado. Eu conversei com o Darlan Lobo, que... Uma agência de saúde. Não tem essas imagens, essas imagens... Nem assim, né, não tem... É isso aí, o padre Paulo estava com o Fabiano, que é um parceiro também, gente boa demais, muito gente boa, e eles foram lá para a gente mostrar, né, aí a associação e o que a gente estava precisando. Então, o Fabiano também é um cara muito bom. Ah, o Fabiano é companheiro nosso, muito prestativo. É, prestativo demais, muito bom mesmo, é meu parceiro. E nesse dia aí, você estava tratando justamente dessas ruas, era isso? Isso, eu estava tratando dos buracos da rua que não deu para mostrar e também tratando dos nomes das ruas que não tinha, não tinha nome de rua. Agora vai ter, tenho certeza que o prefeito vai... Só precisa agora de ser sancionado o projeto. Só isso. Já foi para a prefeitura, só precisa. Já está no gabinete do prefeito. Já está no gabinete. Tem algum sinal, uma expectativa de para quando isso pode acontecer? Não, porque faz cinco dias, eu não sei quantos dias. Ah, está muito cedo, né? É, dá muito cedo, acho que é uns 15 dias para poder... Mas eu já, na quarta-feira, eu já vou lá para conversar com ele. Depois de sancionado esse projeto, que vai dar nomes, ou pelo menos oficializar os nomes que você elencou aí, as homenagens que você vai fazer, depois disso, de sancionado, assinado pelo prefeito, que tempo você vai levar para deixar isso pronto já com placa? E tu tem uma ideia assim, Edvaldo? Ah, tendo tudo certinho, eu acho que em um mês eu consigo colocar as placas nas ruas, que é um sonho, um sonho da população, um sonho nosso lá, de ter um carteiro na sua casa, de ter um CEP. Nós não temos um CEP, não existe isso. Olha só. Nós estamos... Em que CEP? As comunidades, geralmente, aqui na zona rural, sofrem muito com isso. Tem que buscar a carta no correio, sabe? Do tempo que o cão era menino, né? E os caras chegam, tem carta para mim, aí eu pego o ignorante do cabo na época, antigamente, aí o cara chegava e dizia, ô, seu carteiro, tem carta para mim? E ficava, carta para mim, carta para mim, carta para mim, carta para mim. Tem não, carta para mim não tem não. Será que? Era desse jeito. Carta para mim. É, tem carta para mim, não é o cara que sabia. Tem carta para José Antônio, né? Tem carta para mim, é o cara pegar aquela unica. Como você inventou isso? Você está sendo muito cruel. Não, não. Não faça isso. Era assim mesmo. Eu me lembro no interior, lá onde eu morava. É isso. Era assim. O camarada chegava lá, lá no Chegação Juvindo, que era o rapaz responsável, era responsável lá. Ele dizia, tem carta para mim, ele mordido de raio. Tem carta para mim? Como é? Tem carta para mim? Carta para mim, carta para mim. Tem não, senhor? Tem carta para mim, não. Não, rapaz, é Antônio. Aí, peraí, a Zé Antônio tem, entendeu? É desse jeito. É desse jeito. Então, hoje você vai aqui, chega ali no Correio, ou amigo, tem cara lá, Cícera Maria, lá no Bréio Seco, aí vai lá na caixa do Bréio Seco e procura. Isso é coisa medieval. Chega lá no... Ó, o senhor Antônio José, lá dos Popôs, tem carta para mim. Vai lá na gaveta dos Popôs, vai lá e assim vai, porque o carteiro não vai lá. O carro do lixo chega por lá também, não? Ó, sim, uma outra... Uma vez por semana, né? É, ele vai uma vez por semana. Então, assim, uma coisa que dá importância da associação. Se não fosse associação, não conseguiria isso. É isso. Uma coisa que eles ficam tristes lá, porque tem 20 anos. 20 anos que eles são esquecidos. Lá. E após a associação, graças a Deus, né, que nós temos que agradecer sempre a ele, nós conseguimos várias coisas para eles lá já. Qual foi a primeira conquista? A primeira conquista, inclusive no dia, no dia da eleição lá, eu prometi uma coisa para eles. Eu disse, olha, gente, aqui só vai entrar um candidato, um vereador ou qualquer um político aqui, quando ele fizer alguma coisa aqui dentro do bairro. Eu só vou apoiar qualquer um aqui, pode ser quem for, se ele fizer alguma coisa aqui. E graças a Deus... Porque tem aqueles que prometem como um feito e sempre falta como um nunca, né? Isso já é normal, isso já conhece. Então, assim, uma coisa que eu gostei, Léo, lá, foi que a população abraçou a ideia. Mas por que ela abraçou? Porque nós começamos a fazer as coisas. Porque o pessoal estava muito descrente. Para você ter uma ideia, na primeira reunião, tinha 20 pessoas. No universo de quantas? De 400 e poucas pessoas lá. A reunião lá é feita na igreja? É, ela não pode ser dentro da igreja. Isso. Mas a gente faz no pátio da igreja. No pátio da igreja, é isso. Porque na sede da associação não cabe. Então, hoje já tem aí 70, 80 pessoas. Essa foto que tem aqui, o pessoal reunido, é lá na associação. É, é. Por favor, Carlos. Goste para a gente. Goste para a gente aí. A foto da associação, o pessoal se reunindo aí. Nós temos essas fotos aqui. Já está no... É isso aí. Essa aí é no salão, tipo salão paroquia. Pronto. Isso daí, eu gostaria de comentar, porque foi a primeira conquista, Léo. Sim. A igreja, eles tinham uns bancos bem antigos e através da igreja, da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, nós conseguimos esses bancos. Eu falei com o presidente da igreja, que é aquela da doutor Flora. Doutor Flora. Falei com o presidente da igreja e eu contei a situação para ele e aí ele se sensibilizou e fizemos... a igreja fez uma doação desses bancos. São 20 bancos. Aqui só tem... É, são 20 bancos que conseguimos para a igreja. E logo após já seria a festa da padroeira, né, que é a Nossa Senhora do Rosário. Eu acho que é isso, né, das associações. E aí eles fizeram a festa já com esses bancos antigos. Era o de antes, antigo. Esses eram os antigos. Desconfortável, meu Deus. E aí nós conseguimos os outros para eles. Agora olha que coisa interessante. Pois não. Nós conseguimos esses bancos e uma outra comunidade estava fazendo uma capela, que eles estavam fazendo embaixo de um pé de árvore, né, para cuidar de sua fé e tudo. Claro. E aí eles que receberam esses bancos... Antigos. Antigos. E entregaram os bancos antigos para os outros. Ah, claro. Aquele negócio que você ajuda e eles... Você aflava a outra. A força da comunidade. Exatamente. Eu acho que o propósito é esse. De você ajudar o próximo, né. Que, por exemplo, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. E não existe uma maneira melhor de você amar o próximo do que você servir. Então, quando você serve a sua população, quando você serve no seu bairro, é por isso que é tão importante que as pessoas, todos... Léo, não é só o presidente nem a diretoria da associação que é importante. O mais importante são o povo. Eles são o mais importante. Então, é isso que eu gostaria que eles entendessem da importância que cada um tem no bairro, na sua comunidade. Eles são muito importantes. Agora, precisa abraçar a causa. Porque eu só, com a minha diretoria, inclusive eu gostaria de agradecer toda a diretoria, toda a minha diretoria, que está sempre comigo lá. A população tem que abraçar a causa. Porque aí as coisas acontecem. E só ninguém consegue nada. Uma dorinha só não faz verão, né. Isso é conhecido. Mas eu tenho mais fotos aí. Eu vi uma foto aí da... A fachada da associação, ela é sede própria ou lá na... É. A associação, ela é... É aí, a associação. Essa aí, a... Isso. Aí, foi um dia que Elisiane, que é a secretária do negócio dos animais. O dado, dos seres honrosos. Exato. Ela foi lá, eu pedi para ela para ir vacinar os animais. E nesse dia foram 100 animais, entre gatos e cachorros. Cachorros. Foram vacinados. E já está marcado no próximo ano, aqueles que foram vacinados, ela vai voltar lá. Então, esse dia foi o dia que nós conseguimos levar a vacinação lá. Vocês têm muito problema com a procriação de animais soltos nas ruas? Temos. Temos. Foi bom você falar, porque eu vou pedir... Eu vou aproveitar a audiência para pedir até a secretaria da Semácio para que... Porque, assim, cachorro de rua sempre tem em todo lugar. E na periferia tem mais ainda. Cachorro e gato. Cachorro e gato. Teve gente lá que levava saco de gato para vacinar e tal. E aí eu pedi, fiz um ofício e pedi o casta móvel para poder castrar os cachorros de rua. Sabe? Porque castrando... Porque a cadela não pode ser o casta móvel, não só porque já é mais delicado. Já é mais delicado. Mas o cachorro pode ser castrado e já diminuiria muito a população de animais. Entendeu? Eu faço até um apelo à secretária, se ela nos ouvir aí e tal, ou alguém que esteja ouvindo passar para ela, que eu já pedi, já fiz o ofício, para que ela pudesse levar o casta móvel lá para castrar esses cachorros. Porque, realmente, é uma população grande de cachorros lá. Nós temos muitos problemas. O camarada passa lá de móvel, ele escorre atrás. Então, assim, é difícil. Por exemplo, você perguntou do lixo. Tem uma vez por semana o lixo lá. Então, nós temos alguns tambores lá. E nós vamos... Estamos com um projeto de, em cada rua, cada esquina de rua, a gente colocar três tambores para colocar o lixo. Para dar tempo o caminhão vir e pegar o lixo. Para poder... Mas os cachorros, às vezes, eles sobem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma estrutura. Vamos fazer uma estrutura para colocar os tambores que eles não possam derrubar, para que possa amenizar. Porque o cachorro está com fome, ele vai querer comer mesmo, né? E onde ele for, ele vai. Então, nós temos esse problema sim, Léo. Eu passo um apelo aí à secretária da Semana, para ver se ela... E por saúde, tem também na comunidade? Tem por saúde? É, ó. Foi a segunda... Foi o segundo... A segunda grande... Eu acho que... A grande conquista. De todas, essa é a maior. Porque, assim, de lá para o gavião é muito longe. E você sabe, tem muitas pessoas que não têm condução, que não têm nada. E a nossa população lá é uma população carente. Então, assim, não dava para elas irem lá, até mesmo para pegar uma receita, alguma coisa. Então, eu falo... Eu conversei com a secretária de saúde, Franci Mônios, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ela é muito atenciosa. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Talvez ela nem saba. Está aí ela. Isso. Isso aí foi no dia que ela fez a visita lá, para analisar se a sede poderia ser uma extensão do posto de saúde. Por que não pode ser um posto de saúde lá ainda? É uma unidade de saúde, no caso. Porque lá, um posto de saúde, para fazer um posto de saúde, tem que ter uma população maior. É a unidade de saúde da família, no caso. Exato. Aí, o que ela fez? Aí, ela nos ajudou. Ela foi lá, aí pediu para eu deixar a sede, porque nos quartos, onde vão ser a enfermeira e o médico, tinha que ter pias. Então, nós colocamos, deixamos no padrão para ela, com internet, a nossa associação. Esse foi o serviço da associação. Exatamente. Ou seja, estruturaram parte da sede para receber o posto de saúde. Exatamente. Então, a associação, hoje, ela tem 140 associados. Então, todos eles pagam uma quantia por mês, para que a gente possa manter a associação, a sede da associação. Então, assim, esse dia que a França Manos foi lá, ela aprovou e ela disse, olha, Edivaldo, vamos trazer a extensão do posto de saúde do Gavião para cá e toda semana vai ter atendimento médico aqui. E foi cumprido e todas as semanas a gente está tendo atendimento médico. Essa imagem. É, isso aí já é o médico atendendo a população lá do sítio de prédio seco. Vai acontecer por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Porque, para nós, já está hiper, hiper bom. Porque a demanda está dando certo. Então, assim, eles atendem toda semana. Olha, isso aí já é as pessoas esperando para ser atendida. Então, assim, foi um, Léo, foi uma vitória. É uma conquista e tanto, né? Porque você imagina, 20 anos eles não tinham um posto de saúde lá. E hoje nós temos um posto de saúde para atender a população. Isso, mais uma vez, eu vou frisar. Se não fosse a associação, não teria esse posto lá. Então, a importância é que tem uma associação no bairro. O prefeito já foi lá com você? Já esteve lá na comunidade? O prefeito? Ainda não. Foi a secretária de saúde, já foi. Alguns secretários já foram. Mas o prefeito não foi, não, ainda. Mas, com certeza, ele foi. Por falta de convite, não. Porque eu já convidei. Mas, eu perdi para a minha pergunta. Qual é, mas, no momento, o momento lá, nesse momento, qual é a maior dificuldade que vocês estão enfrentando lá, na comunidade de vocês, lá no Brasil 2? A maior dificuldade... No momento, agora. No momento, é o transporte, certo? Só que, assim, nós já conseguimos, eu fiz um ofício para a empresa via metro, e aí mandaram eu ir lá no... O Demutran? No Demutran. Aí eu conversei com o Edinaldo, e, através disso, foi um rapaz lá nos procurar, e nós agora vamos ter uma topique que vai entrar dentro da comunidade para pegar o pessoal. É, que bom. Ele vai de manhã, meio-dia e à tarde. Então, já é uma outra vitória, que também, se não fosse associação, não teria esse transporte. A força da associação, né? A força da associação é incrível. E o transporte escolar funciona por lá também? Pronto. Está chegando junto? É, ó. Isso foi outra conquista. Porque, assim, eu tenho filhas, né? Eu tenho seis filhas, na grande verdade. E duas moram comigo, as outras são casadas, mas eu tenho duas que moram comigo e estudam. E aí mandaram um vídeo para mim, que eu não sei se está aí, que eu mandei para vocês aí. Mandaram um vídeo de um ônibus escolar pegando as crianças na rodovia. E as crianças teriam que... Atravessar. Atravessar a rodovia. É um perigo muito grande. E quando eu vi aquilo, eu fiquei louco. Eu louqueci e falei, não, não acredito. Porque eu pensei logo. Nós que somos pais, eu fiquei pensando logo nas minhas filhas. Rapaz, porque com certeza iria acontecer um acidente. Porque aquela rodovia, ela está muito movimentada. Porque o pessoal vem de tudo, da Paraíba e tal, todo mundo vem por ali, por dentro, para chegar no aeroporto. Então, ela está muito movimentada. Tem caminhão, tem tudo. E logo na hora de pico, seis e pouco da manhã... É, o vídeo não mandou, não chegou para a gente, não. E meio dia. Aí, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei louco. Aí, eu falei, não, quer... Aí, eu conversei com um amigo meu. E aí, peguei o telefone do coordenador. Do transporte escolar. Do transporte escolar. Aí, ele disse que ia dar uma olhada e tal, e viu. E, para resumir... Resolviu o problema. Resolviu o problema. No começo, foi difícil. É. Foi difícil. Porque as mães já tinham pedido várias vezes. Várias vezes. Aí, quando eu entrei em cena, que aí eu conversei com algumas pessoas, mostrei o vídeo. E aí, eu falei, olha, vocês estão avisados. Se acontecer alguma coisa, não foi por falta de aviso. É. Vamos esperar que aconteça para também resolver, né? Não é tão fácil. E nós estamos lidando com vidas, crianças. Então, na hora que eu vi aquelas crianças, eu pensei nas minhas. As minhas filhas, elas não pegam o transporte escolar. Mas, eu pensei nas minhas filhas. Eu falei, se vai acontecer uma coisa, para poderes verem alguma coisa, e pronto. Eu sei que resolveu hoje, o transporte escolar passa por dentro da comunidade, pega as crianças com toda a segurança e leva para a escola. Isso é bom, Ieda. Eu acho que agora a gente tem as imagens aí, e a gente vai ver, é justamente de um ônibus que ele passa justamente na comunidade, no interior da comunidade, e ele aí, ele vai oferecendo serviço às crianças, né? Essas imagens, realmente, você enviou para a nossa produção. E vamos ver se o pessoal agora pode resgatar para a gente e a gente passar para o pessoal de casa entender melhor do que se trata essa mudança aí no transporte escolar, né? Das crianças ali do sítio Brejo Seco 2, que é uma comunidade que está em ascensão, está crescendo, e a gente tem a oportunidade de ter aqui o representante nosso querido Edvaldo Paulino, que é o presidente da associação daquele lugar. E ele, mais do que nunca... Enquanto ele coloca o vídeo lá, deixa eu mandar aqui um abraço para Minas Gerais, Campo Belo. Minas Gerais, o Rafael Gonçalves está vendo a gente lá. Boa noite, estou assistindo vocês agora aqui em Campo Belo, Minas Gerais. Um abraço aí ao pessoal de Campo Belo, vendo pela Parabólica. Também o nosso querido Pablo está assistindo lá em Cajazeiras, na Paraíba. Mandou, inclusive, uma foto daqui a pouco no horário dos shows. Eu coloco também para a sua foto, Pablo, também aqui. Boa noite, que o Pai Eterno proteger todos vocês, e hoje e sempre. Manda um alô para Maurício no Crato, no Ceará, também vendo a gente aqui, assistindo a gente. O Antônio José está dizendo aqui o seguinte. Bulhões, eu tomara que o Edivaldo não seja igual aos outros líderes comunitários, que começam trabalhando bem e depois se candidatar a vereador, só para atrapalhar. Mas se ele é candidato a vereador, é o direito que lhe assiste. Claro, claro, mas é porque realmente quando o cara se mete, vai ser líder comunitário, muita gente já vira logo, ele vai querer ser vereador. É um pé, se ele tiver um bom trabalho e merecer, chega lá. O nosso querido Barbosa se candidatou umas 200 vezes, né? E aí, infelizmente, nunca foi eleito, né? Foi na suplência e tudo mais. Valderí também foi candidato, eu lembro. Pois é. Mas aí eu acho muito mais interessante, Bulhões, na minha opinião, um bairro ou um sítio populoso eleger o seu representante, porque o cara que vem lá do outro lado da cidade, só daquele dia, pediu o voto e acabou. Já era. Eu acho mais legítimo, eu acho mais justo eleger um representante. Exatamente. Aquele cara que mora lá. Aquele cara que viu aquilo crescer, que ajuda, que está presente. E merece, por retribuição, uma cadeira na Câmara dos Vereadores. Eu vejo dessa forma. Mas assim, eu até entendo o que o cidadão está falando aí, mas assim, eu não sei. O futuro a Deus pertence, né? O senhor que sabe de todas as coisas. Mas assim, uma coisa, eu já trabalho com essa parte social, já tem, só aqui em Juazeiro, através da igreja, das coisas sociais que a igreja faz, das igrejas que eu faço parte, já há mais de oito anos. Então isso aí eu já sou acostumado. Quando eu peguei essa incumbência lá de ser o presidente, foi realmente para ajudar a população. E graças ao senhor ele está me ajudando e está dando certo. Uma coisa que você falou, Léo, que está em exceção, Brasil Seco, com essa construção do aeroporto, que vai ser um... Vamos ter um grande aeroporto aí de carga, né? Não sei se vocês sabem, mas... Ah, sim, com certeza. Nós vamos ter um centro de distribuição, porque Juazeiro, ele é bem localizado. É o coração do Nordeste. É, ele é o coração do Nordeste. Então isso vai gerar emprego. Consequentemente, vai gerar pessoas que vão vir para morar perto do aeroporto. Os loteamentos lá já estão todos vendidos. Quando eu fui para lá, tinha uma casa na minha rua, hoje já está lotado. Então tem muita gente indo para lá. Porque, primeiro, é um lugar legal, um lugar agradável de se morar, entendeu? Não tem violência. O quesito segurança está sendo bem administrado lá? Bem administrado. Segurança está bem. Assim, nós não temos nenhum caso que venha na parte de segurança. Comunidade tranquila. Graças a Deus. Tem perturbação lá. O cara chegou lá na comunidade e disse, rapaz, não quer dizer que é lugar de gente valente, de gente brava. Não. Quando aparece algum aqui, dá uma soma de ir embora. É muito simples, né? Muito simples. Mas temos o vídeo no ponto aí, já. Vamos lá. Coloca o vídeo aí, que nós falamos agora. Por favor, Carlinhos. Olha aí. Agora está passando lá. Isso. Aí ele entra. Mas que é justo, né? Ele está vindo da rodovia. Aí ele entra, as crianças já estão esperando. Ele veio lá do aeroporto, né? Isso. Ele vem do aeroporto. Isso. Aí ele entra dentro da comunidade que ele pegava antes. Isso. Ele entra ali, pega as crianças com toda a segurança. Aí ele pega e volta e vai direto. Está certo. Correto. Então, assim, isso já foi uma grande conquista que nós conseguimos. Porque eu estava vendo que ia acontecer um negócio meio trágico. É, e antes que aconteça, depois que aconteça, o homem chora o leite derramado. Exatamente. E que, na verdade, naquele lugar, naquela rodovia ali, outros acidentes já aconteceram, não é? Bem trágicos, não é? Imagina. Olha como era antes. Olha aí. Teria que atravessar. Meu Deus. Esse vídeo aí foi que eu vi que eu fiquei louco. Olha só. Realmente, Edvaldo? Não, não. Realmente é. Não, aí não existe, pelo amor de Deus. Você viu a velocidade que o outro ônibus passou? Teria que atravessar para... E criança, é criança. E criança, solta a mão da mão. Entendeu? Aí, quando eu fui falar com o cidadão lá, aí ele disse, mas e as mães, não levam os filhos? Não. Muitas vezes a mãe sai para trabalhar e deixa uma adolescente. Que isso? E mesmo que seja mãe... Não, não é resposta. Não, não é resposta. Criança, criança. Criança é criança. Quando ela... Se você tira o olho um pouquinho da criança, ela já... E numa rodovia, a criança ela vai brincar, está jogando uma bolinha de gude ali, alguma coisa, e aí ela vai pegar, na inocência, vem um carro, e aí? Exatamente. Antes que o pior aconteça. Eu me achei na obrigação de protegê-las. Perfeito. Edivaldo, vocês já encamparam campanhas, projetos sociais, enfim, para angariar fundos, para, enfim, ajudar na construção do bairro, na edificação de algo, de algum equipamento. O que foi feito lá com relação a ações? Bom, assim, agora teve a festa da padroeira, que recarda dinheiro. E a associação deu apoio a eles, para eles ajeitarem a igreja, né? Então, a ação que nós fizemos foi essa. Por enquanto, nós não fizemos nenhuma festa. Nós temos uns projetos de fazer uma festa grande lá, até mesmo, no parte da igreja, que nós vamos pedir o padre e tal, mas da associação, para que a gente possa... Que momento? Recadar fundos. Aí foi no dia 12, dia das crianças, veio umas senhoras, né? E junto com a associação, aí foi o dia das crianças, aí que deram bastante brinquedo para as crianças lá. Vocês estão pensando em alguma coisa para esse fim de ano, Natal, coisa desse tipo, não? É, estamos pensando em fazer... Eu ainda não conversei com a minha diretoria, mas nós vamos fazer um Natal coletivo. Importante, né? É, um Natal coletivo. Vamos ver se a gente recada com a própria população mesmo. E buscar alguns parceiros aí para a gente fazer um Natal coletivo, para fazer um jantar, alguma coisa desse tipo. E também pegar alguns presentes para as crianças, né? O Natal está em cima praticamente, já estamos aí, já chegando. Nós temos mais fotos aí, mais imagens aí. Deixa eu ver aqui, vai daí, Léo, se eu tenho não, né? Se tiver mais imagens, a gente pode mostrar aí alguma coisa. Tem mais alguma imagem lá, Carlinhos, aí? Que momento é esse aí, Edvaldo? Esse momento aí é a reunião da associação. Então, a gente, nesse dia, nós levamos a Ódica Diniz, que é uma coisa que eu também queria falar. Levamos a Ódica Diniz lá para fazer um convênio com eles. Então, quem quiser, quem tiver a carteirinha da associação, ele tem 50% de desconto no... Exame? Não, o exame é de graça. Só na aquisição dos óculos. Só na aquisição dos óculos. Exame de graça. Exame de graça, entendeu? Os exames de graça. E também nós conseguimos, com a farmácia lá perto, que é lá perto também, 15% de desconto para todos os associados. Quem for associado, nós temos 15% de desconto para remédio, né? Então, é uma coisa também que a associação conseguiu lá para a população. Você falou que são oito ruas, né? Na comunidade? São oito ruas. São oito ruas que foram aprovadas lá. As oito ruas que nós temos na comunidade, que estavam faltando os nomes, aí nós colocamos lá. Essas outras ruas foram aprovadas, agora só falta aí... Ali já está na prefeitura. Essa comunidade já está mais na parte urbana do que na parte rural, né? Isso, já está na parte urbana. Exato. Já na parte urbana, já. Mais na parte urbana. Ali perto do Tonho da Galinha... É antes do Munico da Galinha. No Tonho, não. Munico da Galinha, né? Munico trabalhou 200 anos no aeroporto. Aí botou aquela galinha 200 anos, foi... Foi. Quando o Pedro Avião chegou aqui, Munico já trabalhava lá. Só que a antiga churrascaria é ali dentro da comunidade. Agora ele está mais na frente, está maior, né? Eu não fui mais lá. Cresceu. Aí ele está na Sombra do Joalhe, no loteamento Sombra do Joalhe. Aí ele já está lá, tudo calçadinho, está tudo certinho. É um batalhador, viu? Munico é um batalhador mesmo. É um batalhador. Nós fizemos uma reunião política lá, na época. Eu levei um candidato lá, e ele, através da associação, disse... Não, a associação aqui, se é para a associação, se é para o bem da associação... Não vai lutar pela comunidade, né? Exato. E, graças a você, o candidato que nós apoiamos está cumprindo com aquilo que ele prometeu para nós. Não é daqueles que prometem, como sempre, falta o comum nunca mais. Não, isso aí está... Isso aí promete... Está cumprindo. Os moradores ali do Barão de Joalhe, do loteamento do Barão de Joalhe, também fazem parte da associação? Todos, todos ali. Até o Gavião, até lá no Gavião... O sítio Gavião. É, no sítio Gavião eles fazem parte. Tem dali, tem mais para frente, tem ali onde é a creche, tem a creche. Ali para dentro, tudo é, todos são associados. Inclusive, arrumou a rua, uma das ruas do pessoal lá de cima, que estava no barro, estava esquecido. Aí arrumou agora e daqui umas duas semanas vai arrumar outra rua que estava lá. Levou, acho que umas 30 carradas de material para colocar na rua lá. Aí já tem outra rua também que vai fazer e depois eles vão voltar para outra rua lá perto já da comunidade, já perto da minha casa. No quesito lazer, entretenimento, eu quero me referir a praças, equipamentos que possam oferecer um divertimento às crianças. Existe projeto para isso? O que é que tem lá construído até agora? Quais são os anseios da comunidade com relação a essa parte? Bom, esse já é um outro desafio que eu vou ter. Nós precisamos de uma praça lá, que nós vamos chegar, vamos fazer uma reivindicação, um projeto, uma coisa, de uma praça que nós precisamos lá, que é urgente, que é uma área de lazer. E aí nós vamos trabalhar sobre isso. Na área de esporte, é até uma novidade para os associados, vocês não sabem, que eu acabei de fechar, fechei hoje com isso. Na área de esporte, algumas mães estavam me pedindo para ter um esporte, por exemplo, um karatê, um judô, para disciplinar as crianças. Criançada no meio da rua e tal, e com esse tempo de pandemia, muitos ficaram no celular. Então me pediram isso. E eu tenho um amigo da igreja que ele é professor de MMA, né? E aí eu falei com ele e nós, a partir do mês que vem, nós já vamos abrir lá na sede da associação um tatamezinho, vamos fazer um tatamezinho para dar aulas. Até minha esposa disse que vai também participar. Porque é uma coisa... Sim, é ótimo. Ele realmente disciplina. Então nós vamos partir para essa área aí de esporte. Você que é ligado ao futebol, foi muito ligado mais ainda no passado, tem algo nesse sentido para a comunidade? A meninada, enfim, incentivar o futebol? Eu tenho um sonho, Léo. Eu tenho um sonho de montar, realmente, através do uso público, nós vamos correr atrás, de montar uma escolinha para as crianças. Tirar as crianças, porque quando você coloca o esporte na vida de uma criança, você tira ela de algumas drogas, de algumas coisas que não é legal. Então, sim, eu tenho um projeto, sim. Isso não é fácil, vai ser logo, né? Não vou aqui estar mentindo, porque... É, a realidade é porque eu vou precisar muito de ajuda, tanto da comunidade como dos órgãos públicos, mas vou correr atrás. Eu joguei futebol um bocado de tempo aí, inclusive fui empresário de jogador, trouxe jogador para o Icasa, para o... Então, patrocinei também o Guarani, uma época, né? Não é uma empresa que a gente tinha e tal. Então, assim, eu tenho um sonho de fazer lá, sabe? A mão cantinho para levar as criançadas para ensinar o futebol. Como eu já sei um pouquinho aí, eu vou ensinar aquilo que eu aprendi para poder ajudar as pessoas. Bom, nós conversamos aqui com o Edivaldo Laveiro Lavô. O Lavô, não, é... Paulino. Paulino, Paulino. Lavô, me lembrei de... Edivaldo Paulino da Silva, presidente da Associação dos Moradores do Bréio Sustenco II. Nós queremos agradecer e pedir que você deixe a sua mensagem final para os seus amigos, seus colegas lá, moradores lá do Bréio Sustenco, e que explique que a comunidade forte é a comunidade unida. Todo mundo está unido, tudo é mais fácil de se conseguir. Então, obrigado, viu, Paulo? Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, Léo. Obrigado, Bolhões. Eu gostaria de agradecer a todos, todos, sem exceção, aos presidentes das associações, que eu acompanho de perto. Nós temos um grupo com mais de 60 presidentes de associações. Então, eu gostaria de agradecer. Eu não vou falar nome, senão eu vou esquecer algum, algum vai ficar chateado. Mas eu queria agradecer. O nome do nosso pai Barbosa, que engloba todos. O nome do nosso pai Barbosa, que ele é o pai de todos, né? Então, agradecer a todos os presidentes das associações, os trabalhos comunitários que vocês fazem, tanto os líderes comunitários como os presidentes das associações. Agradecer a ele, agradecer a minha comunidade lá, do Bréio Sustenco, todas as pessoas lá, as famílias. Agradecer a minha diretoria, que sem eles também eu não consigo. E, mais uma vez, agradecer a minha esposa e minhas filhas, que sempre estão nos apoiando. Muito obrigado, obrigado a vocês aí pela oportunidade e quando chamarem eu estou aqui. Desperda a gente. Obrigado, Ibao. Bom, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com música no Panorama Regional. A gente volta já.